Direto lá no meu Instagram eu recebo essa pergunta aqui Nelminha, o que o homem espera em uma mulher? O que o homem deseja em uma mulher? Se você também tem essa dúvida, fica aqui comigo e assista o meu vídeo que você vai descobrir agora mesmo o que o homem deseja em uma mulher Eu sou Nelma Albuquerque, especialista em relacionamento e comportamento masculino Eu ajudo a você a dominar a mente deste homem Mas antes de mais nada, quero te convidar para fazer parte do meu Instagram, Telegram e do 10 para meia noite É só clicar no primeiro comentário fixo e fazer parte da minha família que eu vou amar ter sua presença lá comigo também, ok? Agora vamos lá, a primeira coisa que o homem deseja em uma mulher, gente, é respeito Aí você vai me perguntar, tá Nelma, mas respeito é o básico que qualquer uma pessoa pode dar para outra pessoa Mas infelizmente tem muitas pessoas que não dão respeito, né? Sabemos disso aqui Você sabe que tem gente que é danadinha, que não está nem aí Que se dane o respeito Quem inventou respeito é que é para a pessoa que tem três peitos, como diz o ditado, né? Vejo um monte de piadinha a respeito disso daí Então assim, o homem ele quer respeito e esse respeito não é só referente à fidelidade Esse respeito é referente a tudo que você imaginar Se trata de todas as decisões Você está dentro de um relacionamento, gente Você não pode, de maneira alguma, você falar assim Ah, eu vou fazer tal coisa sem comunicar o meu parceiro Vou viajar Ah, decidi viajar, vou lá para a Goiânia Estou aqui no Rio Grande do Sul e vou para a Goiânia Não avisei para o meu namorado Não avisei para o meu esposo Como você acha que isso cabe respeito? Que tipo de relacionamento é esse? O homem ele vai se sentir péssimo diante disso E ele vai, poxa, ela está me tirando para moleque? Eu não sou moleque Quando você tira um homem para moleque Ele vai se sentir péssimo Por isso que o homem ele quer respeito da outra parceira Da outra parceira, não, da parceira Porque ele se sente importante Eu tenho certeza que você também quer respeito dentro de um relacionamento Eu tenho certeza que se você chegar em casa Ou pegar o telefone e ver uma decisão que o seu namorado teve Ou o teu esposo teve Sem te comunicar Você vai ficar chateada Você não vai gostar Você vai falar assim Poxa, para que você fez isso? Por que você não falou comigo? Você vai gritar, você vai esperninhar Você vai fazer um monte de coisa A maioria das vezes você vai até querer terminar Porque a mulher é mais explosiva, né? Ela vai ficar chateadinha, ela vai ficar bicuda Vai caçar um monte de encrenca Então, dê esse respeito para a outra pessoa Dê esse respeito para o homem Porque ele não está buscando nada que seja assim fora do normal Ele quer respeito Aí você vai me perguntar aqui Tá, Nelma? Eu estou trabalhando Eu cuido da minha vida Eu sou uma pessoa que não preciso de homem E mesmo assim eu preciso ficar dando satisfação da minha vida para a outra pessoa? Uhum Porque a partir do momento que você Tem alguém A partir do momento que você tem uma relação Você já não está mais sozinho Você tem um relacionamento Essa outra pessoa Precisa sim saber Das coisas que você vai fazer Das suas decisões Ela precisa estar à parte Você não pode tomar as decisões achando que eu sou sozinha Não, não é assim que funciona Tá, relacionamento A gente não está mais sozinho A vida da gente passa a ser outra Quando a gente tem um relacionamento E o homem ele quer respeito Outra coisa, gente É ser admirado Qual foi a última vez que você falou para ele Que ele estava bonito Que ele estava cheiroso Que ele estava sedutou Atraente Qualquer coisa do tipo Coloca aqui nos comentários E diz Se você em algum momento Falou para ele Que ele estava costosão Que ele estava cheirosão Qualquer coisa, gente Qualquer elogio que veio assim da tua boca Você olhou para ele E sentiu vontade de falar isso para a pessoa O homem, por mais que ele não fale Por mais que ele não tenha o hábito De elogiar a outra pessoa Mas ele quer sim ouvir Da parceira dele Das outras pessoas Que ele é o máximo Que ele é o melhor Que ele é isso Que ele é isso Sabe? Você gosta de ouvir Eu gosto de ouvir elogio Então assim Não seria diferente Só porque ele é homem Tem coração Tem sangue Tem sentimento Igual todo mundo Então o homem ele quer Ser admirado Quer receber um elogio E quando esse elogio vem De alguém que ele gosta Ele vai se sentir Muito mais amado Muito mais protegido Muito mais Garanhão Garanhão Ser garanhão Sabe? Ou a pessoa mais Gostosona Gostosona da face da terra Então dê esse elogio Para essa pessoa E por falar Em ser admirado Está gostando desse meu vídeo Aproveita Deixa o seu like aqui Que isso é muito importante Para o nosso crescimento Para você que chegou aqui agora Seja muito bem-vinda Eu amei ter sua presença aqui comigo Aproveita e se inscreva Para não perder nenhum vídeo meu Então vamos lá A outra coisa gente Que o homem deseja em uma mulher É prioridade Essa prioridade aqui Não é para ficante Essa prioridade É para quando você tem Um relacionamento sério Você não pode deixar O teu parceiro de lado Fazer pouco caso dele Ele está conversando com você E você está lá mexendo no telefone Ele vai se sentir péssimo Quando você começa A ter esse tipo de atitude Começa a ter esse tipo De comportamento Não Dê um pouco mais De atenção para ele Já vi casos de pessoas De homem ficar enciumado Do homem ele ficar enciumado Com a mulher Porque a mulher Dava mais atenção Para o gatinho Do que para ele Ele ficava bicudo Quando ele chegava em casa A mulher chegava em casa Também junto com ele Do trabalho E ela corria Os dois trabalhavam Em empregos diferentes Quando ela chegava em casa Ela corria E abraça o gatinho Ao invés de correr E abraça ele Ele quer ser prioridade Quer que você faz Nem que seja um cafezinho Ali mostrar para ele Que ó meu amor Estou aqui Se precisar de mim Estarei aqui À sua disposição Eu vou cuidar de você Ele quer isso Por algum momento Você vai falar assim Tá mas isso aí É infantilidade Ser criancíssimo É Mas é a pessoa Que você escolheu Para estar ao seu lado Não foi isso Estou errada disso Não né Então ele quer isso Outra coisa É que você cuida Da sua aparência É o mínimo Que a gente pode fazer É cuidar da nossa aparência Ele quer que a mulher Fique bonita Ele quer que Ele quer te admirar Você vai perceber Se ele gosta De uma roupa Se ele gosta Que você vista Um vestido Ou calça Corta o cabelo Usa cabelo penteado Amarrado Ou penteadão Coquizinho Ou solto Ou liso Veja o gosto dele E surpreenda ele Com essa Nessa atitude Sabe Começa a agir Dessa maneira Para que ele Fala assim Poxa Minha mulher Continua linda E maravilhosa Ele quer sempre ser Quer sempre te admirar Pelo seu visual Aproveita esse ponto fraco Porque o homem Ele é visual Imaginativo E você vai pegar ele Nesse ponto Cuida Você vai Você sabe Ele é a pessoa Que você escolheu Para ficar ao seu lado Você vai descobrir Não, ele gosta Disso daqui Eu vou usar isso aqui Para atacar ele Então faça isso Outra coisa Gente Para finalizar É questão do sexo O homem Ele quer uma mulher Que tenha posicionamento Também Ele não quer uma mulher Que fica só Esperando por ele Ele quer uma mulher Que vai Chega com vontade Que pegue ele Com desejo Que tenha Sabe Pegada Já fiz vídeos aqui Já falei em alguns vídeos Sobre a mulher Que tem domínio Que chega Tô afim Não precisa falar Tá Quando a gente fala Parece que Que perde a graça Que perde a vontade De ficar com a pessoa Você não precisa falar Você age Quando você age É mais gostoso Do que da fala Nesse sentido Relacionado A furonfá Ok Então tome a atitude Pega essa pessoa De jeito Vai lá e domina Não fique só esperando Por ele Porque ele também Quer ser surpreendido Ele também quer Chegar em casa E falar assim Poxa Minha nega velha Hoje me pegou E me virou Do avesso O que é isso Eu vou chegar Sempre em casa Mais vezes Porque eu gostei Dessa situação O homem Ele quer se sentir Desejado Nesse aspecto Ele vai Falar assim Poxa Que bom Que pegada Que a minha mulher Me deu hoje Percebeu Quais são as coisas As cinco Coisas que o homem Realmente deseja Em uma mulher Ele quer respeito Admiração Prioridade Aparência E no ato sexual Que você tenha Atitude E pegada São essas cinco coisas Que eu tenho certeza Que se você Começar a fazer A partir de agora Este homem Vai te desejar Cada vez mais Por falar em desejar Essa palavra Desejar Eu desejo Que você Continue aqui Comigo Não esqueça De clicar No sininho Ativar todas As notificações Para não perder Nenhum vídeo meu E continue Fazendo parte Ok Eu tenho certeza Também que vocês Gostaram deste meu vídeo Até o próximo vídeo Gurias Grande beijo Amor e paz